A CIDADE DE DEUS Naquele tempo, eu pensava que os caras do Trio Ternura eram os bandidos mais perigosos do Rio de Janeiro. Mas alguém roubou o lugar deles. Meu nome é Zé Pequeno, porra! O Zé Pequeno sempre quis ser o dono da CIDADE DE DEUS. Já o Bené, só pensava em curtir a vida. Erei pra ele, boy. Pra gente vai dar ataque lá na boca do cenoura, valeu? Precisa da namorada, Zé. Vista, pegaram minha gente. Todo mundo quietinho. Sai, sai! Vão! Tem que formar com nós aqui, por nosso amor. Aí pintou uma negalinha. Agora sim eu tô começando a ver. E a CIDADE DE DEUS virou notícia. Por sua causa eu vou morrer porque você roubou as minhas focas. Calma, como é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Vista Peca. Ô Angélica, eu tava louco pra pedir a virgindade com ela. Se você trouxer essas fotos, a gente compra. Se você trouxer essas fotos, a gente compra.